Se eu quiser falar com Deus Tenho que ficar a sós Tenho que apagar a luz Tenho que calar a voz Tenho que encontrar a paz Tenho que folgar os nós Dos sapatos, da gravata Dos desejos, dos receios Tenho que esquecer a data Tenho que perder a conta Tenho que ter mãos vazias Ter a alma e o corpo com Deus Se eu quiser falar com Deus Tenho que aceitar a dor Tenho que comer o pão Que o diabo amassou Tenho que virar um cão Tenho que lamber o chão Dos palácios, dos castelos Sontuosos do meu sonho Tenho que me ver tristonho Tenho que me achar medonho E apesar de um mau tamanho Alegra o meu coração Se eu quiser falar com Deus Se eu quiser falar com Deus Tenho que me aventurar Tenho que subir aos céus Tenho que subir aos céus Sem cordas pra segurar Tenho que dizer adeus Deus Dar as costas Caminhar Decidido Pela estrada Que ao fim dar vai dar E nada 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 Do que eu pensava encontrar Se eu quiser falar com Deus Deus Muito obrigado Obrigado mesmo Obrigado